Olá, meu nome é Valkyria Ginato, bem-vindos à Central das Escrituras. Hoje falaremos do poder do exemplo. Uma passagem bastante conhecida no livro de Mormon é a história dos dois mil jovens guerreiros de Alamã. Em Alma 56, lá no versículo 47, diz assim Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães, que se não duvidassem, Deus os livraria. E eles sabiam o que suas mães sabiam, lá no finzinho do versículo 48, diz E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo Não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Como eles tinham tanta certeza que as mães ensinavam que viviam? Com certeza observando o exemplo delas, observando o comportamento delas, não só as palavras. Os ensinamentos, as palavras só ganham força quando elas vêm carregadas de comportamento, de ação, de atitude. O Elder Maxwell já explicava isso, que os pais só podem dar aquilo que eles já têm. E ele diz assim Quando um pai ou uma mãe fazem um bom trabalho em ensinar e ajudar os filhos, esses filhos se tornam receptivos à mensagem. E é aí que acontecem situações maravilhosas, como o que vemos no livro de Mormon, com os rapazes que foram muito bem ensinados por suas mães. É claro que a confiança que esses rapazes tinham nas mães era tocante e profunda. Mas em primeiro lugar, as mães tinham que saber de tal forma que esses rapazes, ao observá-las e ouvi-las atentamente, que é sempre a forma como as crianças observam os pais, não duvidassem que as mães soubessem que era verdade. Quão importante é nós ensinarmos através das nossas atitudes? Nós ensinamos o tempo todo, nossos filhos, as pessoas ao nosso redor que convivem conosco, a nossa sociedade, a nossa comunidade. Todo momento nós estamos, através do exemplo, ensinando alguma coisa, passando alguma mensagem. E como é que se explica isso? Você já ouviu falar em neurônios espelho? O nosso cérebro funciona com a atividade dos neurônios, as sinapses. Esses neurônios, os neurônios espelhos, são neurônios, um tipo especial de neurônios, que eles têm um papel crucial na compreensão e imitação de comportamentos. Então, quando nós executamos uma ação ou observamos outras pessoas executarem essa ação, esses neurônios são ativados. Então, as crianças, elas são naturalmente observadoras. Então, sempre tentando imitar o comportamento daqueles ao seu redor. Então, quando os pais agem com gentileza, com respeito, com generosidade, os neurônios espelho das crianças, dessas crianças, são ativados. E elas internalizam essas atitudes e depois reproduzem suas próprias vidas. Então, mesmo quando observamos alguém num comportamento, mesmo que não estejamos executando aquele comportamento observado, os nossos neurônios espelhos são ativados. Esses neurônios são responsáveis pela aprendizagem por imitação. Eles indicam o movimento do outro e as intenções. Então, portanto, é fundamental ensinarmos nossas crianças pelo exemplo. As palavras, quando carregadas de ação, têm poder de transformar. Sozinhas, só são palavras. Te vejo no próximo vídeo.